Música Fala Miraculars, nós já passamos dos 10 vídeos aqui E pra comemorar o nosso mundo Miraculous de hoje vai ser um pouquinho diferente A gente vai ver o que vocês andam comentando aqui nos nossos vídeos, então vamos lá? Vamos começar com os comentários do nosso primeiro vídeo Que é a identidade do Rock Moth E o Mundo Globo falou aqui Se você é igual a Jessica e não está conseguindo se segurar com os novos episódios de Miraculous Ladybug Eis o no... e... o que? Eis o seu novo programa semanal favorito Desculpa, estou sem óculos, gente, foi mal O Snowy comentou Estou ansiosa para ver o que vai acontecer Ele está gritando, eu posso gritar? Você é a dubladora da personagem principal, é claro que você sabe o que vai acontecer Gente, de onde vocês tiraram a sua ideia? Porque quando eu estou dublando lá o episódio, eu vejo as partes que a Marinette aparece Então eu só realmente sei sobre todo episódio, quando o episódio sai Junto com vocês, vocês podem acreditar em mim, tá? Quem falou agora foi a Helena Helena Você ri que nem a Marinette Por que será, não é mesmo? O próximo comentário aqui foi da Mayara Menezes Que cenário maravilhoso, gente, eu também adorei esse cenário É muita Ladybug e catnopra tudo quanto é lado Quem não vai gostar desse cenário, não é mesmo? Não... Brincadeiras divertidas falou Na casa da minha avó tem tipo... tem tipo... tem... quê? Na casa da minha avó tem tipo... este tipo de borboleta na cortina igualzinha Igualzinha do Rock Moth? Suspeito isso aí, hein? Muito suspeito A turma da Lady e do Chate Chama a Lady Cunha Gresh para ir aí E aí, produção? Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, ok? A gente vai ver agora os comentários do segundo vídeo que teve a participação da Mia Hoje a Jéssica recebe a Mia, a primeira Miracular do Brasil Para falar das teorias prováveis e improváveis que podem acontecer nos novos episódios de Ladybug O mundo de co... cl... cl... clare Eu tô sem óculos, gente Pra mim era Carl, mas tudo bem O mundo de clare falou Se pudesse, eu ia sair gritando Ladybug na rua Por quê, amada? Agora eu já sei que se eu tiver um dia em casa E eu escutar alguém gritando Ladybug na rua É você É só isso que eu tenho que dizer mesmo Júlia Beatriz Paixão falou Ah, saiu daqui da parte Vamos voltar Cara, imagina se a Marinette inventa de dar um Miraculous pro Adrian Meu Deus Creio que realmente há muita treta pelos próximos episódios Vai que a Ladybug chega lá e vai dar um Miraculous pro Adrian E vai ficar tipo assim É... então já tenho um Obrigada, não tô querendo Ótima observação Meu desenho favorito comentou Amamos participar desse especial Foi muito divertido falar de Miraculous com a Jéssica Hashtag Mia E muito obrigada Mia e Mari Muito obrigada por vocês terem participado do vídeo comigo Eu adorei comentar aqui sobre Miraculous com vocês duas, tá? E nosso terceiro episódio foi aqui, ó Chipando Lady no ar, né? Um dos chips aí que a galera curte Jéssica analisa o episódio da Rainha Repórter Em um dos novos episódios de Miraculous Ladybug E vamos aos comentários Ludmilla Vitória falou O Tio das Brabuletas ataca novamente Exatamente Inclusive, de vez em quando eu encontro com o dublador do Rock Moth E ele adora esse termo do Tio das Brabuletas É um termo muito carinhoso pra ele Mesmo sem saber, você está me dando o melhor presente de Natal de todos, Ladybug Rainbow Craft falou Pessoal, sabe por que Marichette é o melhor chip? É porque eles se amam pelos seus defeitos e diferenças Isso que é amor de verdade Nossa, que bonito profundo Rainbow Craft, você é um poeta aqui Ludmilla Vitória falou aqui Jéssica arrasando com o cabelo de unicórnio Ai, vocês gostaram do meu cabelinho Ai, porque eu estou amando, gente Gatinha no ar falou Estou amando esse novo tipo de vídeo com a Jéssica Vieira Amando tudo Vou usar o cataclismo no botão de like Meu Deus, ela vai destruir realmente o botão de like Gostei Mas não quebra o seu computador nem o seu celular, por favor, tá bom? Agora o nosso quarto episódio Hoje a Jéssica recebe a Mari Co-fundadora do Miraculous Ladybug Brasil Pra falar das teorias prováveis e improváveis Que podem acontecer nos novos episódios de Ladybug A Raquel Silva falou Ei, mas se a Ladybug for akumatizada Como ela vai capturar o Akuma? O Cat Noir não pode capturar o Akuma Bem observado Só quem tem o poder de capturar o Akuma é a Ladybug E que eles iam fazer o quê? Hora de aniquilar a maldade! Te peguei! A Dudes falou aqui Só eu que odeio spoilers e assisto assim mesmo Pode falar que eu não ligo pra spoiler nenhum Você é muito parecida comigo, Dudes Bate aí, ó A Bel de versão falou aqui Hashtag Jéssica tamo junto É nóis Eu também sou a louca da teoria KKKKKKK Amo teorias de Miraculous Então somos duas também Bate aqui também, Bel Ah, acabou? Enfim, Miraculous Eu gostei muito aqui de ler os comentários que vocês têm colocado aí nos vídeos Continuem assim Não esquece de curtir aqui embaixo Comentar mais teorias E muito mais coisas aí Pra poder estar sabendo o que vocês estão postando E também compartilha esse vídeo Pra todo mundo ficar sabendo, beleza? Não perca o nosso próximo Mundo Miraculous Na sexta que vem Beijinhos e tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma